Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Parque de Vida Selvagem na Alemanha rebatiza javali que se chamava Putin. Melmeisel, Alemanha, Reuters, um parque de animais selvagens na região alemã da Baviera, que havia nomeado um de seus javalis de Putin, por conta de sua herança genética russa realizou uma cerimônia, nesta terça-feira, para rebatizar o animal com o nome alemão, após a invasão russa da Ucrânia. Ekard Mikis, operador do parque que fica nas imediações da cidade de Melmeisel, disse que batizou o javali em referência ao presidente russo, Vladimir Putin, três anos após sua chegada, já que ele havia nascido de uma linhagem de javalis da Rússia. Com quase 200 quilogramas, o animal tem o peso aproximadamente três vezes maior do que os que são encontrados na Alemanha, segundo Mikis. Mas ultimamente, toda vez que Mikis precisava fazer uma chamada dos javalis para os visitantes, um frio descia por sua espinha toda vez que mencionava Putin, por conta da guerra que acontece se não muito longe dali. Ele também se preocupa sobre como os visitantes ucranianos podem se sentir. O operador logo chegou à conclusão de que javali nenhum merecia esse nome, então o parque anunciou nas redes sociais que estava em busca de um novo nome. Cerca de 2.700 sugestões foram enviadas, e o nome Berofer, nome de um policial de uma popular série de livros bávara, venceu o concurso. O javali foi rebatizado na terça-feira em uma cerimônia que incluiu um bolo de marzipan e biscoitos decorados. Reportagem da Reuters TV